Bom pessoal, estou conversando com o prefeito de Corbelha, Ivanor Bernardi. Prefeito, Corbelha, cidade das flores, uma cidade linda, mas ao mesmo tempo batalhando para superar a crise que assola o país, não é prefeito? Sem dúvida nenhuma, a gente está procurando fazer uma administração aí com muita seriedade, com sacrifício também, com secretários bons, procurando também atender a demanda do município, que é essencial. Nós estamos, lógico, atravessando a dificuldade, não só o município de Corbelha, como todos os outros municípios, em certos setores, como recuperações de verbas do governo federal, do governo estadual, nós temos preocupação muito grande. Mas o nosso município, graças a Deus, em termos de saúde, em termos de educação, está sendo levado a sério e está sendo levado a contento da população, com certeza absoluta. Mas tudo isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o primeiro dia de mandato nosso. Com muita dificuldade, encontramos o município com uma dificuldade muito grande, com dívidas muito grandes, quase 7 milhões de dívidas no nosso município. Após isso, tivemos ali, infelizmente, um grande temporal que passou pela nossa cidade, onde atingiu mais de 2 mil casas, atingiu mais de 2 mil veículos, atingiu, e deixou ali um problema sério para o município, que até hoje nós temos problema dentro da nossa administração, dentro do nosso município hoje, inclusive com a telha de amianto que ficou estocada ali num certo local, onde nós temos um problema sério ali para dar o fim dessas telhas. Perfeito, fica com Deus que nós vamos continuar a excelente companhia. Muito obrigado. Você continua conosco aí. Obrigado a vocês também. Essa maravilha, eu esperei um pouquinho. Eu esperei um pouco para dar uma acalmada, porque além de pesado, estava muito quente. E eu vou servir essa delícia. Essa delícia aqui é destinada a todo mundo que gosta de uma boa refeição. Olha, olha o queijo. Olha. Não tem problema fazer bagunça não. Comida boa está aqui. É conosco mesmo. Olha pessoal, o nosso desejo é não faltar comida ninguém, não faltar bebida ninguém, mas não faltar uma maravilha para você comer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Em nome da nossa equipe, fiquem com Deus e podem realizar que essa eu garanto. Obrigado aí. Obrigado. 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 Música Pitadas do Tempero Oferecimento Notoia Veículos A escolha certa está aqui Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Canceli Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor para toda a família Tchau